e hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Corolla Cross XRX Hybrid 2024 topo de linha esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyo Ville que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas nessa versão é a única com teto solar faróis em LED sistema de segurança Toyota Safety Sense com pré-colisão ACC frenagem autônoma mudança de faixa involuntária e também acendimento alto e baixo dos faróis automático comutativo no interior bem requintado com os bancos mais claros ar-condicionado digital duas zonas e uma multimídia com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio e tantos outros detalhes que vou mostrar para você no decorrer desse vídeo quero começar mostrando os detalhes desse SUV da Toyota partindo aqui dos seus faróis que sai da parte lateral são mais afilados vindo até a frente todo o sistema de iluminação em LED luz de condução diurna que esse filete vindo até o final do farol luz de indicação e também acendimento automático dos faróis com sistema comutativo também e também parte aqui com canhão de foco projetor de longo alcance os detalhes como vocês podem ver também aqui ó com essa parte azulada no interior e também Black Piano para fazer referência para isso aqui é um carro híbrido na parte do para-choque nós já temos esses vincos que ficam bem pronunciados e aqui nós temos sensores de estacionamento dianteiro com um alerta de proximidade no painel que é um item de segurança interessante depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento mais abaixo nós temos esse detalhe todo em preto fosco onde fica localizado aqui ó a sua grade inferior com as aberturas na horizontal com detalhe em preto fosco onde fica localizado o farol de neblina em LED e aqui nós temos um aplique que é na cor do veículo que é um preto metálico mais acima a sua grade superior já tem todo esse formato aqui trapezoidal com um detalhe aqui ó com uma moldura em cinza metálica e também em prata que fica bem marcante e as aberturas de ar aqui com estilo coméia com detalhe também em Black Piano com o logo translúcido da Toyota com um detalhe em azul para fazer referência que é um carro híbrido onde nós temos localizados aqui os sensores com um sistema Toyota Sexty Sense com pré-colisão frenagem autônoma ACC mudança de faixa involuntária e mais acima uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento aqui na parte do capô os vincos que saem da parte lateral terminando aqui na parte da frente que realmente fica bem marcante e agora eu quero mostrar o motor do Corolla Cross a sua motorização é uma inovação tecnológica é dada do Prius o primeiro híbrido no mundo fabricado pela Toyota em 1997 trata-se do sistema híbrido e no caso do Corolla Cross ele utiliza um motor a combustão e dois motores elétricos o motor a combustão é 1.8 flex com 101 cavalos torque de 14.5 kg-fm a 3.600 RPM ele é um duplo comando de válvulas quatro cilindros em linha com injeção direta e indireta e não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com um bloco em alumínio mais abaixo nós temos dois motores elétricos que geram 72 cavalos com torque de 16.6 kg-fm com força combinada entre os motores elétricos e o motor a combustão com 122 cavalos auxiliado pelo câmbio automático hybrid de transexo que no caso não é do tipo CVT com polias ele já é com as planetárias já interligados no modelo fazendo trocas mais suaves trazendo mais economia de combustível mais acima nós temos a CPU eletrônica é ela que vai gerenciar entre os motores elétricos e o motor a combustão para que você possa ter mais economia de combustível usar o carro de forma 100% elétrica no trânsito e o detalhe ele vai regenerar as baterias as baterias quando você pisa no freio ou descendo a serra para você ter um exemplo para fazer toda a parte de regeneração do sistema de baterias e não é do tipo plugin você não precisa ficar preocupado para colocar o carro na tomada para que faça recarregamento realmente é um sistema que traz um uso muito funcional principalmente aqui no Brasil referente a pontos de recarregamento eu vou deixar a ficha veja a técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referente a consumo e quais os acessórios que vem de série nesse modelo notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota no capô temos manta acústica também manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla Cross que eu vou continuar mostrando para você deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas que nessa versão topo de linha ela é diamantada das rodas vindo até o centro a pintura em black piano e o perfil dos pneus 225 50 rodas de 18 polegadas em liga leve quero abrir imagem para mostrar a dimensão do Corolla Cross que mede 4 metros e 46 centímetros de comprimento vamos nisso de solo 16.1 centímetros na caixaria de roda esse detalhe aqui todo em preto fosco como a saia lateral parte traseira também e aí ele dá volta por todo o carro isso é bem visível aí nós temos aqui ó um contorno aqui na parte lateral terminando no capô e um outro contorno com a silhueta e o vinco marcante também ali da segunda porta até a parte da lanterna a inscrição hybrid cromado aqui com detalhe para fazer referência que é um carro híbrido e aqui esse detalhe na coluna A todo cromado que vai até a coluna C somente nessa versão topo de linha o detalhe aqui em preto fosco na parte de baixo do retrovisor repetidor de seta rebatimento elétrico também sensor de ponto cego sensor de tráfego cruzado aqui é um acessório genuíno que você pode comprar numa concessionária Toyota e aqui a cor predominante é preto atitude metálico assim como as maçanetas e isso aqui não acompanha o modelo também é um acessório genuíno da marca coluna B com esse detalhe preto fosco e aqui teto solar que é exclusivo para essa versão xrx que é a topo de linha na terceira coluna o detalhe aqui ó com uma inscrição corolla cross com acabamento em corromado e toda a parte vidraçada com detalhe em preto fosco esses vincos que ficam bem marcantes aqui na parte lateral que agora eu quero abrir imagem para mostrar os detalhes da parte traseira para vocês na parte traseira do modelo os detalhes começam com os quatro pontos do sensor de estacionamento com um alerta de proximidade no painel que é um item de segurança interessante depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento todo o detalhe aqui do para-choque em preto fosco com esses vincos aparentes onde fica localizado aqui o refletor noturno para ajudar na visibilidade e esse detalhe com esse friso na cor do veículo fica bem marcante na parte do para-choque as lanternas ela sai aqui da parte lateral terminando aqui na tampa traseira e o detalhe aqui ó toda a moldura em Black Piano com a inscrição corolla cross todo o sistema de iluminação aqui em LED na na tampa traseira a gente vê esse vinco bem harmonizando lá na frente do veículo com a grade frontal a inscrição corolla cross xrx hybrid e o logo com os detalhes em cromado em azul também para fazer referência que é um carro híbrido nós temos limpador do vidro traseiro aquecedor do vidro traseiro terceira lanterna de frenagem e aqui o spray para fazer a limpeza dos vidros aerofólio que é integrado na cor do veículo com antena shark fin ali na parte do teto para fazer a abertura do porta malas chave presencial no bolso apertando esse botão que tá aqui ao centro você consegue fazer abertura desse porta-malas que tem capacidade de quatrocentos e quarenta litros por ser um SUV médio tem um bom espaço para você tá utilizando para guardar algo se necessário iluminação halógena os ganchos aqui do lado esquerdo e direito com capacidade de dois quilos para você colocar uma sacola uma bolsa que não fique solto no porta-malas essa esteira você consegue tá puxando aqui para tampar as bagagens se necessário um lixo aqui do lado esquerdo direito que você consegue tá utilizando para guardar alguma coisa e também aqui mais abaixo nós temos um step de uso temporário com roda em laço kit de ferramentas para você fazer a troca do pneu se necessário todo esse acabamento aqui na tampa do porta-malas em preto fosco e também esse detalhe da alça para você fazer o fechamento no porta-malas para trás câmera de rec depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento quatro pontos aqui da lanterna de neblina traseira que é um item de segurança bem interessante para trazer mais visibilidade falando em segurança nós temos freios ABS com EBD e BAS assistente de rampa e também freios a disco nas quatro rodas e airbags são sete no total dois airbags frontais airbags de joelho para o motorista airbags laterais e também airbag cortina nos vidros os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo são dois metros e 64 centímetros de comprimento seis a menos do que o Corolla Sedan mesmo utilizando a mesma plataforma coloquei o banco do motorista aqui todo para trás vou me sentar para mostrar para vocês aqui essa questão do espaço praticamente de uma dois dedos no máximo aqui realmente o espaço um pouquinho menor do que o sedã o teto ele é preto com as alças aqui no teto também ao detalhe do teto solar traz muita luminosidade aqui no interior e com essa cor do banco mais claro e todo o interior traz mais requinte para o modelo porta as revistas somente aqui para o lado do passageiro o revestimento aqui em couro com essa parte mais lisa pontilhada e aqui todos os pontilhados estão aqui no centro com essa cor bege saída de ar-condicionado para fileira do banco traseiro e duas tomadas USB do tipo 6 traz mais comodidade para quem vem aqui atrás no modelo vou descer aqui para mostrar o restante para vocês a parte dos bancos cinto de três pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes descansa braço com a opção aqui com dois porta-copos isso facilita viajando com três ou quatro pessoas fixação das cadeirinhas infantis tanto do lado esquerdo e direito e alerta de afivelamento do cinto de segurança isso é um detalhe de segurança interessante também puxando essa parte aqui o banco é bipartido então você consegue colocar aqui para frente por mais que você tenha todos os passos do porta-malas caso você queira carregar uma escada algo por exemplo que não coube no porta-malas você consegue descer as duas partes do banco e olha que detalhe interessante aqui é o primeiro nível se você apertar mais uma vez aqui você desce você ganha um ângulo aqui para trazer mais conforto para quem vem aqui atrás o modelo só um detalhe interessante revestimento das portas aqui em couro bem macio ao toque aqui já é bem macio ao toque também com acabamento com plástico mais macio ao toque com a linha aparente e esse detalhe bege e aqui já é cinza com plástico rígido acionador do vidro elétrico com uma função autodal sobe com um toque só uma segunda opção de porta-copos um alto-falante aqui na porta do corolla cross a sua chave é do tipo presencial com uma inscrição corolla cross aqui do outro lado esse botão vermelho para você acionar o carro para encontrar de uma maneira mais fácil de estacionamento ele vai só ao alerta e alarme perimétrico e volumétrico no seu interior basta colocar a chave no bolso ou na bolsa colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao corolla cross através de smart entry quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros somente no banco do motorista que conta com ajuste elétrico então você consegue colocar para trás para frente regular aqui a altura da inclinação das pernas regular a altura do banco e aqui você regula a inclinação das costas para você deixar de acordo o seu conforto a inscrição corolla cross fazendo referência aqui é um carro híbrido e aqui a abertura do tanque de combustível que são de 36 litros e o polêmico freio de estacionamento no pé que é da mesma forma como no Prius ou como muitas minivans nos Estados Unidos e agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do corolla cross xrx hybrid 2024 uma tela digital de 7 polegadas com inscrição corolla cross vocês notem que a gente não escuta o barulho quando dá partida no carro quando ele tem a bateria aqui carregada então carro fica silencioso ele tá no modo elétrico aqui dentro do estacionamento isso realmente é bem interessante e traz essa comodidade no interior do veículo isso é um detalhe bem interessante nesses carros de modelos híbridos a multimídia é de 9 polegadas com o sistema irmão cardam com conectividade do sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio quatro botões físicos aqui ao lado nós temos uma tela touchscreen apertou na parte de mídia AM FM USB parte com Bluetooth projeção de tela você tem as opções basta clicar aqui você escolhe também aqui o detalhe com o telefone clicou aqui ele já vai fazer o aparelamento com seu smartphone via Bluetooth para fazer conectividade com Android Auto e Apple CarPlay que é sem fio não precisa fazer a conexão ali com USB isso é bem interessante parte com projeção de tela informações do veículo por ele ser um veículo híbrido o motor a combustão no momento não está ligado mas se ele tivesse ligado ia mostrar que os gráficos veículos regenerando a parte de baterias referente ao modelo híbrido informações de rota com velocidade média o tempo percorrido e quanto você tem de autonomia de combustível e também aqui a parte com consumo combinado e até a parte de regeneração de energia aqui no modelo isso é bem interessante nessa parte do veículo híbrido configurações aqui que você consegue fazer sobre os dispositivos equipamentos equalização de som e equalização aqui aliás configuração referente ao sistema que você consegue utilizar é uma multimídia bem intuitivo o toque para poder fazer a utilização console central um detalhe em Black Piano essa parte prata ar-condicionado digital duas zonas você consegue colocar uma temperatura aqui para o lado do motorista com ar quente ar frio uma outra temperatura aqui para o lado do passageiro aquecedor do vidro traseiro o fluxo do ar-condicionado que você consegue aumentar e diminuir saídas aqui com o banco traseiro que você consegue estar ligando aqui reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora e aqui nós temos onde você vai direcionar o fluxo desse ar-condicionado partida aqui através do botão start-stop um detalhe em azul para fazer referência que é um carro híbrido nós temos aqui também um detalhe como a tomada USB para fazer recarregamento do celular e essa base aqui para você fazer o espaço aqui com o uso que você necessitar todo detalhe aqui é prata e também um detalhe em bege aqui em volta da parte do console central onde nós temos o câmbio que é do tipo raiva de transexo como eu falei para vocês ele não tem as polias do modo CVT aqui o detalhe com opção drive EVmode ou EVmode você consegue colocar no modo 100% elétrico como é o caso que eu tô fazendo aqui agora ou mudando o modo aqui para poder colocar no modo econômico ou alternar entre os motores a combustão e parte elétrica aqui nós temos o detalhe com sistema de tração e estabilidade do modelo para você ligar e desligar quando você deseja todo esse detalhe em black piano e prata aqui ó mudando para a câmera de ré nós já temos aqui as linhas aqui dinâmicas que não tem o ângulo quando você exterça o volante apenas aqui as linhas de distanciamento descendo aqui para o modo drive você não tem as trocas aqui para o modo manual você consegue descer aqui ó para o modo B isso quando você tá descendo a serra um exemplo você consegue colocar nesse modo B para regenerar o sistema de baterias do modelo isso é bem interessante quando você tá descendo a serra todo ali ele tá fazendo todo a parte de recarregamento de baterias isso também é bem interessante falei para vocês também que o carro tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro com alerta de proximidade então ó ele vai aparecer aqui a parte traseira no sensor de estacionamento sensor de tráfego cruzado quando o carro parte aqui na lateral vai aparecer no painel e também na multimídia por isso que ele tá pintando aqui agora para avisar esse detalhe tráfego cruzado lá atrás isso são detalhes bem interessante aqui no modelo dois porta-copos aqui nós temos também descansa braço com opção aqui em couro que você consegue puxar aqui para frente colocar aqui um pouco mais para trás se necessário e aqui no seu interior uma tomada 12 volts e esse espaço que você pode utilizar da maneira que você achar melhor revestimento do banco dianteiro em couro com essa parte mais lisa toda essa detalhe pontilhado assim como aqui é o centro vindo mais acima essa parte lateral para trazer mais conforto regulagem de altura de cinto de segurança alças no teto quebra-sol com opção do espelho puxou aqui acende a iluminação no teto que é halógena tanto do lado do motorista e passageiro retrovisor que é do tipo fotocrômico ele vai inibir um reflexo de um farol vindo com um carro atrás de você à noite isso é um item de segurança interessante aqui você consegue estar ligando e desligando o alarme volumétrico vamos supor que você queira deixar algo que se mova no veículo não vai disparar o alarme aqui uma parte para poder estar ligando a iluminação no teto que a loja para fazer a abertura aqui do teto solar que eu vou mostrar para vocês aqui aqui agora que tem também aqui o detalhe com sistema anti-esmagamento então você não vai ter uma parte da mão ali esmagada um exemplo parte aqui também ó para poder estar fechando com essa persiana para tampar a luminosidade caso você deseja revestimento aqui da parte do painel bem macio ao toque com a parte aqui com a linha aparente aqui já é com plástico rígido com detalhe em preto fosco e aqui nós temos essa a parte em prata no difusor do ar condicionado com detalhe em black piano alto-falante ali no sistema de som na parte do painel os comandos aqui da porta do motorista são todos iluminados quatro vidros com a função autodown sobe com toque só trava dos vidros elétricos trava das portas regulagem elétrica dos retrovisores tanto do lado esquerdo e direito esse botão você aciona aqui para fazer o rebatimento elétrico ele aciona na chave agora ele ligou o motor vou mostrar para vocês aqui ó ele tá regenerando o sistema de baterias então ele vai mostrar o fluxo de energia aqui ó olha como realmente fica bem bacana parte do painel aqui com o ajuste do facho do farol por ser um SUV médio você consegue colocar para cima ou para baixo e aqui faz parte do sistema Toyota safety sense ele tem farol alto e baixo comutativo isso é bem interessante a noite tá tudo escuro ele mantém no farol alto veio um carro na sua direção ele abaixa o farol automaticamente passou o carro por você ficou escuro novamente ele volta para o farol alto isso traz muita segurança também ao dirigir aqui nós temos mais abaixo aqui a abertura do cofre do motor a sua direção é eletro assistida com regulagem de altura regulagem de profundidade volante multifuncional com esse acabamento em couro com a linha aparente aí nós temos aqui os comandos referente ao computador de telefone de borda que você consegue fazer ali na tela digital de 7 polegadas comando de som comando de voz e atendimento de telefone celular via Bluetooth do outro lado aqui modo referente à estação de rádio as músicas ou as estações que você consegue tá pulando e aqui nós já temos referente ao sistema Toyota safety sense esse aqui você consegue manter ativado o ACC que é o sistema de controle de velocidade de cruzeiro adaptativo vamos supor que você setor a 100 km por hora e o carro sua frente diminuiu a velocidade a 80 km por hora ele vai se igualar a velocidade do carro que tá à frente trazendo mais segurança quando você tá despercebido no trânsito esse outro botão já faz parte do sistema de mudança de faixa involuntária se você manter ele ativo você não dando seta para o lado direito ou esquerdo ele vai te dar uma letra sonoro e também visual para que você permaneça na faixa de rodagem e ele tem também sistema de centralização de faixa então ele vai fazer as correções para que você permaneça na faixa de rodagem e se você ficar sem a mão ao volante ele vai dar uma letra para você colocar a mão ao volante pois ele tá percebendo que você tá saindo muito da faixa de rodagem esse outro botão aqui faz parte do sistema pré-colisão você mantendo ele ativado ele vai identificar pedestres ciclistas e também veículos e numa situação de risco eminente ele vai te dar um alerta sonoro e visual e se você não tomar uma medida evasiva para sair daquela situação de risco ele vai fazer a frenagem autônoma para evitar que você tem uma colisão com o veículo ou danos mais severos isso é um sistema de segurança interessante também e o mais importante do carro e ele tem também sistema de oscilação ao volante quando você tá com muito sono com muita fadiga ao dirigir ele vai perceber que você tá oscilando ele vai aparecer uma xícara de café ali no painel para falar você tá com sono para um pouco descansa para não ter um acidente na estrada também é muito interessante parte do painel que eu vou mostrar para vocês ó é uma tela de 7 polegadas em tft aqui ao centro aqui já são analógicos nós temos um aqui um medidor aqui referente a parte de carga de baterias aqui do outro lado o medidor do tanque de combustível que são 36 litros e o medidor aqui referente a temperatura do motor temos um painel digital relógio indicador de câmbio temperatura exterior aqui nós temos odômetro total trip A trip B média instantânea média do veículo quanto que você tá rodando com o tanque de combustível autonomia marcando ali a 149 km que eu tenho ainda de autonomia aqui no veículo colocando a setinha aqui para baixo modo de economia no veículo para você fazer o acompanhamento para o lado direito nós já temos sistemas de segurança para você ligar ou desligar aqui no modelo para o lado direito mais uma vez uma rádio informativa aqui com as estações ou aplicativo que você tá utilizando música para o lado direito mais uma vez referente a sistema de viagem aqui que ele vai dar todo o parâmetro entre distância e o tempo decorrido por o lado direito mais uma vez todas as configurações gerais que você tem no veículo aqui e até o bsm sensores de ponto cego e sensores de tráfego traseiro colocando para o lado direito mais uma vez todas as mensagens que são importantes vão aparecer aqui nessa tela e um detalhe eu sei que muitos me perguntam aqui nós estamos no modo cem por cento digital e aí eu consigo colocar aqui ó nas configurações e coloco aqui mais abaixo configurações gerais tipo de medidor aí eu consigo colocar de forma analógica aqui porém digital esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui e aí do Corolla Cross XRX Hybrid 2024 vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo caso eu não mencionei algo você possa estar acompanhando lá depois deixa aí nos comentários o que você achou desse que você achou desse modelo